Música Sancionada pela presidenta Dilma Rousseff, a lei que isenta de visto os turistas que vierem ao Brasil durante os Jogos Olímpicos no ano que vem. A lei estabelece que os ministérios do Turismo, Justiça e Relações Exteriores podem definir que os turistas de países que não representam riscos migratórios e nem a segurança nacional podem ficar isentos de vistos durante os Jogos Olímpicos. A medida pode representar um aumento de 20% no número de turistas durante os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro em 2016. De Brasília, Leandro Alarcon. Música